... da academia, já que os senhores falaram, eu transcrevi aqui que o grande expediente da academia é o diretor de protocolo, a gente vai pedir ao Davi, o senhor estará aqui nesse tempo ou não? Então vamos pensar que o senhor fosse o diretor de protocolo, o outro Edson vai ser o diretor de protocolo. O senhor pode ser o diretor de protocolo nesse dia? No princípio, já não tem problema. Então beleza, melhor do que o senhor, só dois. Dois Palu. Dois Palu. O Edson vai ser o lá de Mandaguari. Então para o senhor Palu, aí o diretor de protocolo, nós vamos pegar o currículo do Davi, ler mais ou menos assim o trecho, e ele vai passar para a gente ainda exatamente o motivo da palestra. A princípio eu pedi para ele que eu gostaria que ele falasse sobre a obra Dés Vermelho, que faz uma referência à cidade de quadrínculo, que ele coloca a cidade de quadrínculo, que é Jandai do Sul, essa cidade. E na literatura, os senhores que são da literatura sabem que o literato não tem obrigação com a verdade, vocês vão dizer que tem, é um historiador que tem obrigação com a verdade, mas o literato ele viaja no tempo e inventa os seus personagens, mas ele escreveu lá que é uma saga, e uma saga parece que é uma história muito próxima da história verdadeira, e a história da família dele, que ele trata o Satônio, que é o pai, e Isabel, que é a mãe. Você conheceu? Não conheceu o seu Antônio Gonçalves, nem a dona Antônio? Daí ele coloca o menino, que é o filho maior, que chama Gabriel. Por acaso ele é o Gabriel, na história, e é o escritor. Aí ele narra algumas coisas importantes da história de Jandai do Sul, o senhor lê ou não? Ele narra algumas coisas e vive o período militar, ele era ginásiano nessa época, eu também fui, ele foi contemporâneo ali no ginásio, eu estudei sétima, ele estava a sério noturno junto com o David Gonçalves, e na época ele narra, ele era colegial. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Ele narra a história do governo militar, e faz algumas questões e diz das maldades que o governo militar fez. Faz toda uma história em cima desse caso. A princípio eu pensei com ele que o pé vermelho fosse interessante, mas vai ficar na cabeça dele, não sei o que ele vai dizer tanto, mas é literatura sobre tudo em cima das obras dele. Tudo bem, seu Nilson? Tudo bem. Então nós já estamos aqui dizendo para o pessoal que a academia tem cinco momentos, então a gente está no quarto momento, que é exatamente o momento do grande expediente, que é a apresentação da palestra. Perguntei ao pessoal se tinha alguém que seria contra ou achava que era merecido, a hora do nosso convite para que o David Gonçalves, o escritor de Jandar do Sul, venha fazer a palestra pela Academia de Letras de Apucarana, pela Academia Centro-Norte do Paraná, na área de Apucarana, nesse dia 15, mostrando o que é a academia e exatamente convidando o pessoal para participar da academia. Nós precisamos do seu apoio logístico como o homem forte da cultura de Jandar do Sul. Sem problema. Beleza? Tudo bem. Agora, vocês conhecem o senhor Nilson? Falou. Não temos muito o que eu posso fazer, já é o que eu disse. Já é o que eu disse, já é o que eu disse. E ela é a representante da cultura, igual ela está representando a educação, né? E ela que está representando a Fafija. Esse é o nome da Fafija também. Falava Fafija, falava Fafija da Irmã da Arvalia, apoiava, né, para o senhor Mairi? E falava Fafija. Beleza. Então, diante disso, o Davi, eu vou explorar ainda o Davi Gonçalves, e exatamente se ele vai falar sobre os pés vermelhos, se ele vai estender, né? E a gente vai fazer uma questão, um apoio logístico que eu falei para o senhor é o seguinte, ele deve participar junto da Sociedade dos Coetas durante o dia, a Sociedade dos Coetas diz que vai prestar uma homenagem, e o senhor me falava outro dia também que gostaria de estender uma homenagem ao Davi. O senhor teria alguma coisa a complementar? É, eu conversei com o professor Vladimir, ele foi aluno no colégio e depois professor. Então, o Vladimir vai levantar essa parte, pode saber, não é? O colégio sabe o que está do alto. E aí nós ficamos dessa semana conversando, o que ele tem de material, o que ele vai fazer. Não quer, pretende? Eu acho que isso podia ser feito junto com... Nós podemos levantar isso aí. Com o pessoal do... É, nós podemos fazer isso aí. Pode. Pode prestar essa homenagem durante a... Como é que chama mesmo? A Mostra Cultural. A Mostra Cultural. E depois, à noite, na hora da nossa reunião, 19h30, aí a Sociedade dos Coetas e a cultura de Jandar do Sul, a educação, então poderão se apresentar para dizer exatamente no grande público sobre essa homenagem que Jandar do Sul gostaria de prestar ao escritor Davi Gonçalves. Certo. Que eu acho que é o escritor do século, viu? Jandar do Sul não tem o melhor que ele, não. Pode ser que eu me engano. Não tem por enquanto ainda não. É eu não... Não é porque é meu amigo. Pode ser que tem alguém melhor que ele, mas que publicou igual ele, mas que não tem. Ele fez, ele fez o sacudado de Jandar ou não? Fez aqui em Jandar do Sul. Fez escola, acho que escola normal aqui também, se eu não me engano. Fez, fez escola normal o Davi Gonçalves. Parece que o Davi fez escola normal também. O irmão dele é que fez escola normal. Acho que ele fez o ensino médio naquele tempo, chamava científico. Então, ele estuda... Eu... Não tenho certeza. Tenho minhas dúvidas, é isso que o Vladimir está levantando lá no estadual. Tá, eu saía... Não tenho certeza. Você fez científico? Fiz. Então, você vai depois dele, né? Depois dele, você vai depois dele. Mas beleza, ele é quase contemporâneo, não. Ele é depois do Milton. Milton é mais velho. Milton fez com seis, sete anos antes. Davi nasceu em 62. O Milton deve ser de 47. Em 62. Easático? Deu tratamento? Quem é o que vai depois? Antônio central. Obrigado.